O Mabute Pequenino Queria voar, tentava e tentava e não podia voar Uma pombinha, sua amiga, tentou ajudar E no quinto andar, fez ele pular Merda! O Mabute virou merda! Merda! O Mabute virou merda! Merda! O Mabute Pequenino Queria fumar, tentava e tentava e não podia fumar Um cachorro, seu amigo, tentou ajudar E quinhentos cigarrinhos, fez ele fumar Câncer O Mabute teve câncer Câncer O Mabute teve câncer O Mabute Pequenino Câncer O Mabute Pequenino Queria se drogar Tentava e tentava e não podia se drogar Um gato, seu amigo Um gato, seu amigo, tentou ajudar Morreu Morreu O Mabute Morreu Morreu O Mabute Pequenino Morreu O Mabute Morreu 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 Morreu